Corpo de Linho Corpo de Linho Corpo de Linho Corpo de Linho Olhos de amêndoa, cisterna escura Onde se alcanha, a desventura Olho escondido, olho encantado Tenta perdida, tenta encontrada A minha terra, a minha aventura Vasco da terra, a minha marada A minha terra, a minha longe Por mim perdida, por mim achada Menina de olhar serena, reiando pela manhã Desceio dormir pequeno, coletinho de lá Menina cheirando a fé, casado com o hortelar Menina cheirando a fé, casado com o hortelar Menina que no caminho, vais pisando por mesura Traz os olhos unidos, todo em penas de ternura Menina de andar de lins, com o ribeiro à cintura Menina de andar de lins, com o ribeiro à cintura Menina da saia aos folhos, quem me vê fica lavado Água da sede dos olhos, pão que não foi amassado Menina de risos molhos, minha saia de pinhal Menina da saia aos folhos, ao fazer-me sem cantar Menina de corpo inteiro, com tranças de madrugada Que se levanta primeiro, que a terra é alvoroçada Menina de corpo inteiro, com tranças de madrugada Menina de corpo inteiro, com tranças de madrugada Menina da saia aos folhos, quem me vê fica lavado Água da sede dos olhos, pão que não foi amassado Menina de corpo inteiro, com tranças de madrugada Pisa do alto da serra De madrugada saio para a lua A cidade está à minha frente E de repente A cidade é minha e tua A cidade é de toda a gente Eu fingi em baixo Vamos nós levar em paz Sinto tudo que vai jogar Há um milho no ar Quando cai a noite na cidade Há sempre um sonho E é magia Há noite na cidade Há sempre um sonho Até ter dia As cores da noite Dão o brilho à cidade Trazem luz Até te fazer dia Entre a lua e o sol Vamos nós de lua em lua Amanhã de manhã Já terá outro dia Quando cai a noite na cidade Quando cai a noite na cidade Há sempre um sonho E é magia A noite na noite na cidade Há sempre um sonho Quando cai a noite na cidade Há sempre um sonho E é magia E é magia A noite na cidade Há sempre um sonho Desde esse dia